Se você não é inscrito, corre e se inscreva aqui nesse canal Fatima e a palavra de Deus e a natureza é tão legal Ela também agradece a todos que já aqui se inscreveram Aqui nesse canal você vai escutar a palavra de Deus pra você meditar Salmos tão bonito, vocês vão gostar É no Senhor que eu confio e nada temo É no Senhor que eu confio e nada temo Tende pena e compaixão de mim, ó Deus Pois há tantos que me calcam sob os pés E agressores me oprimem todo dia É no Senhor que eu confio e nada temo Meus inimigos de contínuo me espeziam São numerosos os que lutam contra mim É no Senhor que eu confio e nada temo É no Senhor que eu confio e nada temo Do meu exílio registrastes cada passo Em vosso odre recolhestes cada lágrima E anotastes tudo isso em vosso livro A meus inimigos haverão de recuo É no Senhor que eu confio e nada temo É no Senhor que eu confio e nada temo Vem qualquer dia em que eu vos invocar Tenho certeza o Senhor está comigo Confio em Deus e louvarei sua promessa É no Senhor que eu confio e nada temo É no Senhor que eu confio e nada temo Quinta-feira da segunda semana do tempo comum Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Capítulo 3, versículos de 7 a 12 Jesus então com seus discípulos retirou-se em direção ao lago E uma grande multidão da Galileia o seguia Também veio a ele muita gente da Judéia e de Jerusalém Da Indoméia e de além do Jordão E até da região de Tiro e Sidônia Porque ouviram dizer quanta coisa ele fazia Ele disse aos discípulos que providenciassem um barquinho para ele Afim de que a multidão não o apertasse Pois como tivesse curado a muitos Aqueles que tinham doenças se atiravam sobre ele para tocá-lo E os espíritos impuros ao vê-lo caíam a seus pés gritando Tu és o Filho de Deus Mas ele os repreendeu Proibindo que manifestassem quem ele era Palavra da salvação Hoje ainda temos recente o batismo de João Nas águas do Rio Jordão Deveríamos recordar a relevância do nosso próprio batismo Todos fomos batizados num só Senhor Numa só fé Num só Espírito para formar um só corpo Eis aqui o ideal de unidade Formar um só corpo Ser em Cristo uma só coisa Para que o mundo acredite No evangelho de hoje vemos como Uma grande multidão da Galileia E também muita gente procedente de outros lugares Se aproximam do Senhor E ele acolhe e procura o bem para todos Sem exceção Devemos ter isso muito presente durante o Octavário Octavário de oração pela unidade dos cristãos Apercebemos-nos como no decorrer dos séculos Os cristãos nos dividimos em católicos Ortodoxos, anglicanos, luteranos E um lagarto Etc. de confissões cristãs Pecado histórico contra uma das notas Essenciais da igreja A unidade Mas aterremos na nossa realidade eclesial de hoje A de nossa diocese A de nossa paróquia A do nosso grupo cristão Somos realmente uma só coisa? Realmente a nossa relação de unidade É motivo de conversão para os afastados da igreja? Que todos sejam um para que o mundo acredite Pede Jesus ao Pai Este é o reto Que os pagãos vejam como se relaciona um grupo de crentes Que, congregados pelo Espírito Santo na igreja de Cristo Tem um só coração e uma só alma Recordemos que no fruto da Eucaristia Em simultâneo com a união de cada um com Jesus Deve manifestar-se a unidade da Assembleia Pois alimentamos-nos do mesmo pão Para sermos um só corpo Portanto, o que significam os sacramentos E as graças que contêm Existem de nós gestos de comunhão Para com os outros A nossa conversão é a unidade trinitária O qual é um dom que vem do alto E a nossa tarefa santificadora Não pode obviar os gestos de comunhão De compreensão, de acolhimento e de perdão Para com os demais Ao liberar algumas pessoas de males terrestres Fome, injustiça, doença, morte Jesus operou sinais messiânicos Ele, no entanto Não veio para abolir todos os males da terra Mas para liberar os homens Da mais grave das escravidões A do pecado Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo E aqui vai um abraço para Dinho Oliveira Gilson Goiana Gildácio Goiana Altair Pesca e Conexão Paulo Pedras de Cristais Ana Lúcia Gelu Tonho Serrinhau E todos que estão sempre me prestigiando aqui Sem esquecer a minha querida amiga Masé Domingues Que ela tem colocado nos vídeos também Na sua comunidade O Donizete Monteiro Então, um grande abraço Masé Domingues Marinalva Teixeira Grande abraço ao Rogério Rodrigues Ao Rodrigo Nunes Enfim A todos vocês Não vou falar aqui o nome Porque o vídeo aqui está encerrando E aí eu também não estou lembrando o nome de todos Mas sem exceção Deixo um abraço a todos E peço para quem não for inscrito Que estiver ouvindo aqui Se inscreva no canal Ative o sininho E compartilhe esse vídeo Com as pessoas que você conhece E vocês estão vendo essas imagens aqui Essas imagens são Da cidade de Garanhuns São lindas Maravilhosas É a nossa cidade Cidade de Garanhuns Cidade das Flores Uma postagem maravilhosa Deus acompanhe cada um de vocês Com a paz E a graça Que ele sempre tem para nós